7 Morrendo a Seca Poeira deve acontecer em Francisco Beltrão Alto índice de mortalidade materno infantil foi tema de discussão entre os profissionais de saúde de toda a região sudoeste Estão abertas as inscrições para o curso de extensão cujo tema é autismo e a problemática educacional Este e muito mais você confere agora no Edição Regional Legenda Adriana Zanotto